Mentira. Verdade. Verdade verdadeira. E eu tinha 18 anos! Era alguma criança, por acaso? Ei! Fala! Fala pra mim! Sandra... Eu vou matar você. Eu vou matar você, sua maluca! Nega, seu doce! Eu vou matar você! Nega! Nega, diz que é mentira, diz que eu sou uma maluca! Diz que eu envio outra história, diz! Diz aqui na minha cara agora! Fala! Eu tenho testemunho da Olivia! Ela tava lá comigo o tempo inteiro, segurando na minha mão! A única! Comigo! Enquanto o açougueiro fazia um cervecinho sujo! Não precisa dizer mais nada! Eu já ouvi o suficiente! Espera aí, Simone! Ouve aqui, Simone! Você não vai acreditar no... No que essa maluca tá falando! Pergunta pra Olivia! Pergunta pra Olivia! Pergunta pra Olivia! Simone! 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 Volta aqui! Simone! 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 Simone, espera! Simone! Simone! Tá satisfeita com o que você fez? O que vocês fizeram comigo foi muito pior! Muito pior! Simone, espera, Simone, espera Simone, Simone, espera Tá doendo Vai ver que a anestesia não pegou direito Segura minha mão aqui, ó, aperta Você sabe quando foi a última vez que ele tomou a vacina antitetânica? Não, senhor Precisa fazer, tá? Eu vou te prescrever direitinho Você vai amanhã, pela manhã, no primeiro posto de saúde que você encontrar Ficamos combinados assim? Pode deixar, pode deixar, ele vai sim Nem que seja arrastado Depois aqui na sala ao lado nós vamos fazer um raio-x do crânio E uma tomografia computadorizada Ai, bobagem, já costurou, tá bom Não liga pra ele não, pode deixar E ele vai ter com a cabeça, hein É bom a gente ficar muito atento nas próximas 24 horas Pra ver se ele sente alguma coisa Se ele vir a sentir dor, é bom voltar aqui Pra ele ser examinado novamente Tá doendo, doutor, tá doendo, doutor Deixa eu... Deixa eu ver... Tchau.